Não, o Guilherme tá zoando com a minha cara. Ele tá zoando com a minha cara. Eu tava contando pra ele. Tipo assim, ele disse assim, seja livre. Seja livre. Ai, peida onde tu quiser. Peida assim, ó, solta o peidão. Aí eu disse, quê? Aí ele assim, ah, eu falei, não, é só no banheiro. Aí ele falou assim, ó, a princesa tem que chegar até o toalete pra soltar um peido. Aí eu falei, sim, ainda ligo a água pra ninguém escutar. Ele assim, o quê? Tu gasta água? Pra peidar. Pra peidar? Não, olha. Pra peidar, não, olha. Cara, isso é torpago, não pode ser. Conta o seu salário, sério, conta pra gente. Ai, cara, mas pra que gastar água pra peidar a sua peida? Não, eu não quero que ninguém escute, nunca. Cara, então peida silencioso, mas não gasta água pra peidar. Sério, é sério. Liga uma música, liga um som. E aí...